Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia, barra, boa tarde a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, amanhã tem São Paulo e Fluminense, Fluminense e São Paulo, uma super cobertura aqui do canal de futebol, e um jogador não vai mais jogar pelo São Paulo, já está determinado isso, que é o Alexandre Pato. E ele negociou com o Fluminense no passado, e aí eu faço essa pergunta para vocês, será que o Fernando Diniz consegue colocar o Pato para jogar um futebol interessante, ou será que o Pato é coisa do passado? Quer saber de vocês, já que teve essa negociação, o Pato tratou com respeito o Fluminense, estou olhando aqui, estou olhando aqui meu cachorrinho salsicha, que ele geralmente quando ele vem sai, quando ele vem ele já empurra, já tira o ring light. Quer aparecer no canal? Vem! Vem! Aqui, quem sabe faz ao vivo. Ele está mordendo a mesa agora, né? E o Alexandre Pato, né, é esse jogador que foi com muito potencial, né, para o futebol europeu, com uma expectativa... Aí, olha como ele está aparecendo ao vivo, né, e querendo morder. Não! Não! Então, quero saber de vocês, deixe aí nos comentários, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, tamo junto, um abraço, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!